O colete não dá a você, para ganhar dinheiro, o colete não dá a você, esse é o que eu sou eu, talvez seja a administração da gente. Criança aqui do lado de fora, porque a CME está fechada, a greve dos professores estão afetando os pais, estão afetando as crianças, que deveriam estar em um local adequado para elas, os pais tiveram que trazer elas porque não tem local adequado, deveriam estar brincando, deveriam estar aprendendo, e não aqui.